Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é a Ná. Apareci aqui num cenário totalmente diferente, toda descabelada horrorosa. Acabei de acordar, gente. Então é o que temos no momento. Hoje é sexta-feira, dia 23 de junho, e o nosso evento será amanhã. Eu tô numa correria que eu tenho que fazer algumas coisas pra organizar. Ontem à noite eu fui com a Giovana lá no local onde vai ser o evento, na Moca, e mostrei pra ela. A gente já organizou toda a questão da localização das coisas. Nós teremos dois food trucks lá, um de lanche, um de cervejas artesanais, gin, e assim, vai ser incrível. O dia vai estar incrível, tá? Muito sol, assim, nesses últimos dias, um solzinho gostoso. E tem tudo pra dar certo. Então eu vou levar vocês comigo pro vlog de hoje, que eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser a correria, tá bom? O que eu vou fazer hoje. Eu peguei folga justamente pra resolver as coisas do evento. Então bora lá passar o dia comigo e com o Antônio, e nessa correria pra evento. Bora lá! Gente, essa semana tá muito corrida, eu não consegui treinar direito. Então eu já dei uma arrumada aqui em casa. Tem algumas roupas ali atrás do meu marido, que ele já separou pra doação. Mais tarde eu vou separar as minhas também. E todo esse evento é em prol de uma causa que todo ano eu faço, e eu acho que a União faz a força, que é a arrecadação de cobertor, agasalho e também alimentos. Tem muita gente na rua, gente, passando necessidade, sofrendo, morrendo de frio. A realidade é triste. E eu penso o seguinte, se a gente tem um lar, tem um trabalho, tem uma família, e mesmo assim a gente tem fases difíceis e passa perrengue, imagina quem não tem nada, quem não tem onde dormir, que não tem um cobertor, não tem nada. É muito triste você ver pessoas na rua, deitadas no chão. Enfim, bora lá. Eu vou pra academia agora, fazer um treino super rápido, mas eu vou de Opala, porque saindo da academia eu já vou atrás de algum lugar pra lavar o carro. Eu ia fazer uma lavagem detalhada nele, mas eu não me dei conta que esses procedimentos demoram horas. Então eu preciso de uma coisa mais rápida, eu vou lavar convencialmente mesmo, com água, vai molhar, enfim, fazer o quê? Eu não gosto de molhar o carro, mas é o que temos no momento. E é isso, vou levar vocês comigo, bora lá. Partiu então treinar e lavar o balão. Bora lá comigo. Já é difícil manobrar aqui com alguém ajudando. Imagina sozinha, né, gente? Tem que tirar o sandeiro, botar ele naquele buraco ali, esperar esquentar o opalão. É isso, bora lá, parte. Gente, abri o radiador e vi que não tem água ali, ó. Vou ter que pôr água. A única garrafinha que eu tenho é aqui, ó, da academia. Ó, gente, como o carro ali não anda todo dia, então eu sempre deixo aqui a bateria desligada. E antes disso aí, sempre verifico aí se tem água e depois eu ver se tem gasolina no reservatório. Porque aquilo ali, gente, me salva. E olha o carro que tem do lado do Antônio. É a metade do Antônio, né, gente? Eu não sei nem que carro que é esse, mas tem uma parte que parece de fusca. Ali em cima parece de fusca. Enfim, eu não conheço. Deixem aí nos comentários se vocês sabem que carro que é. Agora eu vou ligar o bichão, esperar ele esquentar. E depois começar a manobrar essas crianças aqui. Bom, já estamos aqui no opalão. Faz sei lá quanto tempo que esse menino tá parado. Vamos ligar. Ó, você gira a chave aqui. Aqui embaixo, ó, tem um botãozinho. E pisando no pedal, ó. Esse aí já tá gasolina. Eu coloco duas vezes. Esse não tá engatado, porque tá encostado na parede e encostado no meu carro da frente. E vamos lá tentar ligar o monstrinho. Ai, até travou o negócio, gente. É uma dificuldade. Carro álcool é isso, né? Carro álcool é isso. Vamos lá. Tá com o motor de arranque zoado, né? Novinho, comprei. Vamos lá. Ligou, gente. Depois de seis vezes tentando ligar. Ai, senhor. Eu fico até assustada quando o carro faz isso. Fico mesmo. A última vez que o carro fez isso comigo, vou te falar. Tava me avisando que não era pra sair. Que nesse dia eu insisti, 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 peguei até enchente. Foi caótico. Então eu fico até assustada quando o carro demora pra ligar muito assim. Porque raramente acontece. Geralmente com o negócio da gasolina, ele esquenta super rápido. Tipo, questão de uma tentativa ou duas. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos na fé. Se vocês já acham difícil dirigir sem câmera de ré, imagina só usando dois espelhinhos. Esse aqui, ó. Tem um ângulo perfeito. Isso aqui salva. Olha o ângulo desse aqui, gente. Só consigo enxergar daqui só. Daqui não dá pra enxergar nada. Todo torto. Bom, meu povo, chegamos aqui na academia. Parei bem perto de onde eu consigo enxergar ele. Já fui na academia. Dá pra ver pelo meu estado. A cara da derrota, né, gente? Treininho rápido. 45 minutos. E é isso, gente. A melhor é que não vim, né? Ai, o homem tá achando que o carro é roubado, é? Eu vou, hein? Ficar toda hora passando aqui. Ai, cansei, gente. Bora lá lavar o Opala, então. Estamos aqui no trânsito de São Paulo, gente. Eu entro em cada buraco. Daí eu tô fechando os bridos. Os bridos. Que já é alguma coisa, né? Tem sulfio, não. Não dá pra ver muita coisa. E lembrei de um lugar que lava o carro a seco, né? Então, vamos lá. Aproveito pra almoçar. Porque é lá no shopping esse lugar. Então, é isso, gente. Bora lá. E esse caminhão aqui do meu lado tá doido. Tá grudando a traseira de todo mundo. Tá até medo de mudar de faixa. Porque o homem tá louco, tá caótico. Cestou pra ele, né? Então, tá loucão. É isso, gente. Beijo. Chegamos aqui. E, ó. Modernidade que eu não abro mão no Opala. É sem parar. Muito bom. Muito prático. Vai logo, menino. Abre. Aí, ó. Bom, gente. Enquanto o carro tá sendo lavado, vou comer aqui, almoçar. E depois dá até perra no shopping. Sigo aqui esperando. Ainda estão uns 40 minutos aqui já. Gente, por isso que eu falo. Não deixe seu carro antigo na mão de ninguém. E eu ainda avisei. Não precisa limpar dentro, porque eu tô com pressa e tal. Pode ser só um paninho por fora mesmo. Eu entendo que, tipo, essas coisas acontecem. E nem todo mundo manda de carro antigo. Aliás, quase ninguém manda. Os caras só tão acostumados a mexer com carro moderno. Só com o carrão. Enfim. E carro antigo eles fazem essa merda, essa burrada. Cara, ao invés de me ligar e perguntar que chave que usava, pegaram o que tinha lá no chaveiro e usou. Aí usaram a chave da ignição pra abrir o porta-mala, que o moleque forçou. É foda, né? Foda porque, assim, eu sei que tem como resolver. Mas, assim, não tem chave cópia. O cara vai ter que fazer a chave cópia. E tô perdendo tempo. E tempo é muito precioso. E, tipo assim, não precisava disso, né? E eu que não queria levar em um lugar nesses postos que ia molhar o carro e tal, fui levar em um lugarzinho mais chiquezinho, ó. Me lasquei. Foda, viu? Chegamos em casa finalmente. Agora eu terminar de fazer as coisas, né? Desmarquei o compromisso que eu tinha pra hoje, né? Por causa do atraso. É isso. Gente, voltei. Que nervoso. Nossa. É fogo, viu? Ninguém é obrigado a saber mexer em carro antigo, né? Talvez eu tenha ficado um pouco alterada e ainda falei pra eles que eles só mexem com o carro Nutella. Eu falei mesmo, ó. Só mexe com esses carros Nutella aí e não sabe mexer em carro antigo. Mas, assim, tem dúvida? Só ligar, só perguntar, né? Não tem erro. Mas é isso. Tadinho da minha chave. O cara ainda perguntou se tinha cópia. Meu querido, a chave tem, sei lá, mas é aquilo, a chave. Mas é isso. Deu tudo certo. E é isso. Amanhã estaremos no evento. E, gente, vou finalizar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo, tá bom? Amanhã no evento eu gravarei o máximo que eu conseguir, tá bom? Pra vocês verem um pouquinho de como foi. E é isso, gente. Beijos, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!